Bom dia pra todo mundo, quem não me conhece, eu sou a Cris Esteca e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo quem está aparecendo aqui pela primeira vez, tá bom? A gente vai dar sequência à nossa turma do Chaves, tá bom? Hoje nós vamos fazer a Dona Florinda, vamos fazer uma menina hoje, né? Então, ai, minha massa tá bem firminha, gente. Ó, eu peguei aqui 25 gramas de massa, tá? Bola 35. Todos eles, né, como eu já falei, são do mesmo tamanho. Eu tô padronizando pra gente poder colocar eles todos do mesmo tamanho. Aí tem alguma modificação aqui, uma ali, né? Mas, praticamente, as medidas são todas as mesmas. Então, quem quiser adiantar, né, fazer, pode ir fazendo. Hoje a gente vai fazer a Dona Florinda. A Dona Florinda tem alguns detalhes diferentes. Ela tem a perna, né, que não tem calça, ela tem os cabelinhos dela, ela tem uma sandalinha. Então, bom, eu tô fazendo aqui... Deixa eu erguer um pouquinho a minha câmera aqui. Essa parte aqui todo mundo já conhece, né? Tô fazendo novamente aqui com vocês. Praticamente, todos são iguais, né? Um ou outro diferente. A Dona Florinda não é diferente o rostinho dela, é igual. Tá? Eu vou fazer ela do mesmo tamanho do rosto do Chaves. 25 gramas. Ela não tem nada de... De diferente no... No rostinho dela. Então, a gente vai fechar aqui, né? Tirou aqui o pedacinho, que a gente vai aproveitar pra fazer a orelha. Realizou na mesa. Ó. Tá? O ovo. Vamos aproximar um pouquinho a câmera aqui. Será que fica bom? Deixa eu ver o foco, né, gente? Porque eu sou cheia de não enxergar o foco. Ó. Então, a gente vai pegar uma partezinha que esteja melhor. Aqui. E vamos fazer a marcação dos olhos, né? Aqui. Isso todo mundo já sabe. Volta um pouquinho a massa. Aqui. Vê se tá tudo muito bonito. Que lisinho, né? Tem que deixar tudo lisinho. Aqui. Não precisa deixar ela com o rostinho muito largo. Ó. Aqui. Agora, eu vou pegar o pincel modelador. Vou tirar o narizinho. Ó. Como a gente sempre tira, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tá bom. Tá dando pra ver, né? Ó. Aí, a gente alisa. Aqui, tira as marquinhas. Aqui. Deixa bem bonitinho. Muito bonita. Vou pegar o marcadorzinho de boca. Deixa eu só dar uma riguidinha no narizinho. Pra ficar bem ribitadinha. Deixa aqui bem lisinho. A gente vai colocar o... A boquinha dela. Deixa eu ver se não ficou marcado. A boquinha dela. Tá? Agora, eu vou pegar os olhinhos. Os olhinhos, todo mundo sabe que a gente tá usando. Os meus olhinhos são os da Stylier, tá? Stylierbiscuit.com.br Tá? Tá na descrição do vídeo o endereço da loja. Esse modelo aqui a gente tá usando. O código dele é A002P. Tá? Tem PP, PMG. Mas a gente tá usando todos os tons de preto. Tá bom? Uma coleção fofinho. Gosto muito. Então, A, que é adesivo, 002P. Vamos colocar aqui. Ó. Tá? Aí, eu vou pressionar. Pra ficar bem dentro da massa, né? Verifica se... Aproveita e já verifica se tá na mesma linha aqui, certinho. Tá? Ó. Lindinho esse olho, gente. Amo. Amo esses olhinhos. Olha esses daqui que eu tô fazendo, gente. Olha esses olhinhos. Peraí, deixa eu focar pra vocês. Lindo, né? Esse daqui. Esse daqui, eu preciso olhar. Peraí, eu preciso conferir qual que é pra vocês. Mas eu tô apaixonada por esses olhinhos aqui. É uma encomenda que eu tô fazendo. Bem bonitinha também. Vamos focar os aqui de novo. Vamos fazer as orelhinhas agora. Não precisa ser muito grande. Bem delicadinha. Tá menor. Muito bem. Faz uma coxinha, coloca no meio da cabeça, na lateral. Vai pegar... Eu gosto de usar esse daqui, tá? Vai pegar ele aqui e afundar. Joga um pouquinho pra trás, pra não ficar muito aberta a orelhinha. E vai fazer... Sim, não! E vai deixar secar a cabeça, tá, gente? Porque depois a gente vai vir colocando o cabelo pra não amassar. Ó. Tá pronta. Falta agora fazer... Depois eu vou fazer os cílios e a sobrancelha. Eu vou esperar secar um pouquinho. Porque às vezes a gente erra, né? Tem que ficar limpando. E aí, não fica muito bonito, não. Então, vamos reservar agora. Deixa ela aqui separadinha. E vamos fazer as perninhas. Deixa eu ver aqui. Como eu falei, tô fazendo junto com vocês. Não sei a quantidade certa, né? Pras perninhas. Vamos tirar uma base... Do... Deixa eu ver. Dos shorts. O short tem 20 gramas. E as pernas, três e meio cada, né? Vamos colocar aí, mais ou menos, oito gramas de perna. Tá? Opa! Bom ligar, né, Cris? Porque ela tem... Na verdade, eu vou colocar dez gramas, gente. Por quê? Porque o sapato dela tem... Se ela tivesse oito gramas, né? Mas ela usa uma sandalinha. Então, vai ser um pouquinho diferente ela, né? Então, eu vou fazer a perninha dela. Um dez gramas. Se ficar grande, depois a gente tira, tá? Como eu falei, tô fazendo junto com vocês. Também, quando a gente tá fazendo junto, a gente pode errar, né? Então, vamos fazer a perninha. A perninha. Vou fazer assim, ó. Vai fazer uma bolinha. É diferente esse daqui, tá, gente? É... Não é uma... Vamos falar assim, uma perna de moça, nada. Nós estamos fazendo uns bonequinhos fofinhos, tá bom? Então, a gente vai fazer, às vezes, o pezinho um pouquinho mais gordinho. Então, eu vou alongar aqui, tá? A perninha, deixa eu medir pra vocês. Mais ou menos seis centímetros. Aí, eu vou fazer o quê? Vou tirar mais ou menos... Eu vou marcar aqui pra vocês quanto. Um centímetro, tá? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer na mesa também. Pegar uma esteca de agulha, ó. Estequinha de luxo, Virlene Carvalho. Ó. E aqui no meio do meio, a gente vai marcar. Tá? Aí, a mesma coisa aqui, ó. Vou alongar aqui. E aqui, vou tirar essa marcação. Se tivesse marcado aqui, também ia tirar. Mas, aqui, já tirei. Né? Vou fazer no outro pra vocês verem. Ó. Uma perninha assim, tá? Aqui a batatinha da perna. E aqui a coxinha, aqui o pezinho. O pezinho, como é que eu vou fazer? Vou segurar. Essa parte aqui é a parte de trás, tá? Vou segurar pra trás, assim. Vou apoiar. E vou beliscar aqui, ó. E belisco aqui, aperto aqui e belisco aqui. Aperto aqui e belisco aqui. Aí, já vai ficar, ó. Calcanhar e o pezinho. Que bonito! Ó. Tá vendo? Não precisa colocar dedinho, não. Tá, gente? Se você não quiser... Quem quiser, pode pôr. E eu não vou pôr. Tá? Então... A gente acerta bem certinho, assim, a altura. Deixa eu ver. Ó. Ela tá com seis centímetros. Porque diminuiu o pé, né? Eu vou ver depois ali se ela... Se esse tamanho tá bom. Vou dar uma alongadinha aqui. Se ela vai ficar... Deixa eu ver o tamanho da minha turma aqui. Peraí. Ah. Ó. Deixa eu ver aqui. Vai ficar um tamanho bom. Porque depois a gente vai pôr o sapato certinho, tá? Então, seis centímetros de perna. Vamos fazer de novo pra fixar como faz? Porque, na verdade, o corpinho dela, ela tem sainha, mas eu vou fazer o corpinho dela. E a gente faz a sainha dela à parte, né? Qualquer coisa. Tem várias formas de fazer. Dá pra ficar mais bonito? Vamos aprender a fazer uma sainha simples, nada difícil, tá? Aqui. 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 Faz o rolinho, né? Que eu falei. Deixando uma parte mais fina, uma parte mais grossa. Seis centímetros. Pega a esteca, tá? De agulha. Mais ou menos um centímetro faz assim. E depois, no meio do meio. Aí, aqui a gente alonga, ó. Com o próprio dedo. Se for numa pernona, né? A gente vai alongar com a mão. Mas, como é uma perniquinha desse tamanho, tá? Tira as marcações aqui. Deixa ela bem bonita. Seguindo que daqui aqui tem que ter seis centímetros. Tendo que alongar mais um pouquinho. Tá muito... Muito batatuda. Ó. Tá? Dessa forma. A batatinha da perna aqui, que bonitinha. Aí, é a mesma coisa. Vai segurar aqui no tornozelo. Vai biliscar e apertar. Biliscar e apertar. Biliscar e apertar. E aí, você vai ajeitando. Afina um pouquinho o tornozelo. Ajeita o pezinho. Tá vendo, ó? Já saiu, ó. Aí, mede pra ver se tá as duas do mesmo tamanho, ó. Do mesmo tamanho. Tá? Põe de pezinho, assim. Bem bonita. Assim. Ver se tá tudo certo aqui. Batatinha da perna. Tudo igual. Tá? Dá uma reservadinha. Vamos agora fazer o corpo. O corpo dela, gente, vou fazer ele no tom rosa. Esse aqui é o rosa. Da Mundo das Massinhas. Ah, minha massinha todo mundo sabe, né? Que é do Mundo das Massinhas. Esse aqui é o rosa, tá? Não é rosa claro. Não é rosa bebê. É o rosa esse daqui. Esse. É. Eu diluí ele na massa natural. Meia, meia. Agora, deixa eu ver aqui quanto eu vou pôr de corpo. 20 gramas. Vamos pôr 20 gramas, porque todos a gente tá colocando 20 gramas, né? Vamos manter. 20 gramas. Como nós vamos fazer a saia dela à parte, então, nós vamos fazer primeiro o corpo, depois a saia. O corpinho padrão, né? Faz uma bolinha. Esse aqui não vai ter pescocinho, porque o pescocinho dela é cor da pele, tá bom? Porque é rosa esse. Ó. Uma bolinha, põe na mesa, vai rodar. Dessa forma assim, tá vendo que aqui é o popô. Popô dela. A gente dá uma achatadinha aqui, que aqui é as costas. Tá? Aqui é o popô. Aqui é as costas. Aí, a gente, aqui a gente alisa. Tá? Aqui é o ombro. Ó. Tira as marquinhas, né? E aqui que nós vamos fazer? Aqui é o popôzinho dela, tá vendo? De ladinho, ó. Popôzão, né? Nós vamos pegar esses dois dedos aqui e a gente vai pôr na mesa. E a gente vai, ó, empurrar pra gente fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que é onde a gente vai encaixar as perninhas. Se achar que o popô tá grande, gente, dá uma apertadinha assim, ó. Mas tem que ter o popô, porque senão não dá volume no vestido, né? Na saia. Ó. Aqui. Ó. Assim. Tá vendo? Ó. De ladinho, de frente. A Ana Florinda é bem elegante, né? A gente tira as marcas aqui da mesa, tá? Aí, eu vou pegar. Vou pegar um arame galvanizado hoje. Não, não vou, não. Deixa eu pegar minha água aqui. Minha cabecinha eu vou colocar aqui do lado. Meu isopor já forrado com EVA. Vou pegar um palito. Palito de bambu. Esse aqui é bem fininho, viu, gente? Ele é muito legal. Vou... Primeira coisa. Vou pressionar aqui, ó. Ó. Faz assim. Na diagonal. Quem quiser, pode, tá vendo, ó. Pode também cortar. Eu, normalmente, não tenho esse costume de cortar. Eu afundo e ajeito a borda pra depois a gente encaixar aqui, ó. Fica bem certinho, tá vendo, ó. Tá? Então, fiz isso. Presta atenção no outro lado pra fazer diferente, né? Aqui. Segura assim, ó, gente. Vai pressionando assim. Aí, você vai ajeitando aqui, ó. Tá? Aqui. Verifica aqui tudo certinho, que ela vai ficar de pezinho. Aí, eu vou pegar. Vamos olhar de novo aqui. Vou pôr bem aqui no centro. Vou rodar. Ó. Tira. Opa. Tava entortando aqui. Tira de novo. Presta bem atenção, gente, pra não entortar, tá? Pra não fazer o que eu tava fazendo aqui. Tem que prestar bem atenção, tá? Ó. Vou deixar aqui só um pouquinho apoiado. Vou pegar a outra. E vamos fazer a mesma coisa. Aqui. Sempre rodando, tá? Roda, 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 roda. Molha. Roda de novo. Você vê que ficou duro de entrar de novo. Vai lá e molha mais um pouquinho. Chega uma hora que vai ficar bem molinho de entrar. Ó. Tá vendo? E fica bem retinho, ó. Máximo que você puder, né? Aí, vai por aqui. E... Isso. Agora, eu vou cortar. Deixa eu pegar no... No alicate. Eu esqueci de pegar. Pra ver se isso aqui tá indo até o final, né? Um bom tanto, né? Tem que entrar aqui. Isso. Aí, eu vou cortar aqui. Lembra? Na diagonal. Pra fazer ponta. Ficou um pedacinho do... Pera aí. Um pedacinho do... Palito. Pronto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou furar aqui primeiro. Pra não amassar, né? Aí, eu vou tirar a perninha daqui. Segura pelo palito pra não deformar, né? Vou pegar a cola branca. Se sair é bom. Né? Todo mundo entope a cola, né, gente? É uma coisa. Uma pimpilhação isso aqui. E a gente tira e o bagulho sai. Falar uma coisa pra você, viu? Ô, Cris. Deixa eu ver se sai isso aqui. E aqui não, né? Tem que ser com arame, gente. Porque o arame, ele é bem fininho. E aí, ele sai que é uma beleza, né? Pronto. Acho que agora foi. Foi. Passa aqui dos dois lados. Vem com a perninha. Ó. E aí, você vai ajeitar o corpinho, tá? Deixa eu tirar essa perninha daqui. Deixa eu ver certinho. Isso. Vem com o outro. Olha que bonitinha! Dá até pra fazer bailarina aqui, né, gente? Ó. Eu pus a perninha dela um pouquinho de ladinho. E ó. Tá vendo? Aí, eu vou pegar... Vou encaixar aqui. Você encaixa. Vê se tá retinha. Tá vendo, ó? Deixa eu erguer aqui pra vocês verem. Tá vendo? Retinha. Depois, ela não ficar capenga pra trás ou pra frente. Se também acontecer de ficar um pouquinho capenga, você tira e coloca de novo, né? Ó. Isso. Agora, a gente vai dar continuidade. Vamos fazer o pescocinho dela aqui. Na verdade, é... Eu vou só afundar aqui. Vamos fazer a saia, né? Eu vou afundar aqui. Igual os outros, né? E vou fazer o pescocinho já. O pescocinho não tem medida, né? A gente só... Passa a colinha branca. Vamos cola branca. Isso. Vai fazer uma coxinha. Assim, ó. Tá? Pra encaixar aqui, ó. E vai deixar ele dar uma... Depois, a gente ajeita na hora de colocar no pescoço. Agora, vamos fazer a saia. Na verdade, a saia da dona Florinda é uma saia reta, né? Tá, né? Vou pegar um pedacinho de massa aqui. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Aqui. Tá, mesa, né? É uma saia reta. Isso. Tá, muito bom. Aqui. Tá, muito bom. Tá, um pouquinho aqui, ó. Pra não deixar ela... Não saia muito curta, né? Porque ela é uma senhora. Olha. Não precisa também ser muito comprida, tá? Vou cortar aqui. A senhora dela não é tão comprida também, né? Vou dar uma afinada aqui mais. Se quiser fazer ela mais rodadinha, você abre uma massa com um cortador redondo, corta, coloca ali. Eu vou dar só uma juntadinha assim, pra não ficar tão reta, tá, gente? Em alguns pontinhos só, assim, eu dei uma dobradinha assim, ó. Pra ficar mais bonitinho, né? Pra charmoso. Deixa eu ver o tamanho aqui. Tá, fica bom isso daqui. Ó. Vai jogar aqui. Juntar aqui atrás. Pera que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Vou juntar aqui atrás. Tô só acertando aqui o tamanho. Certinho. Pra juntar bem atrás mesmo, assim, no meio. Vou pegar um trono. Ó. Eu vou só dar uma... Uma unidinha aqui, assim. Pouca coisa, tá, gente? Não precisa emendar, não. Que depois, é só pra ela ficar bem larguinha aqui. E aqui, vou unir, ó. Isso. Porque ela tem uma vental, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou dar uma afundadinha aqui, ó. Aqui. Essa aqui é de gravata. Se você quiser unir essa parte aqui, espera secar um pouquinho, né? Essa parte de cima aqui. E aí, você pode unir. Não tem problema nenhum, tá? Agora, eu vou deixar, ó. Agora, a gente vai fazer o avental dela. O avental dela é um amarelinho bem clarinho, tá? Pode usar o amarelo bebê do mundo das massinhas. Amarelo bebê. Ele é bem suado. Tem um amarelo bebê. E aí, o avental do... Um amarelo bebê. Muito grande. E... Peguei bastante aqui. Aqui. Vamos abrir. Não precisa ser muito fininho, não, tá, gente? Ó. Eu vou dividir aqui, porque eu vou fazer uma parte, vou fazer o peitinho. E a outra parte, deixa eu abaixar aqui, e a outra parte, eu vou fazer... Nossa, nem vi se... Ai, gente, nem sei se minha câmera tava certa aqui. Agora que eu fui ver. Sou meio atrapalhada, viu, gente? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou cortar retinho aqui embaixo. E aqui eu vou fazer... Fazer um losango. Ó. Acho que é losango, né, gente? Essa forma geométrica. Não é losango, não, é trapézio. Losango é aquele do balãozinho, né? Ó, um trapézio, tá? Aí, eu vou trazer aqui pra ver se tá do tamanho certo. Vou tirar um pouquinho desse bico aqui, que eu achei que ficou muito exagerado. Ó. Deixar mais fechadinho assim, tá, gente? Ó. Parou minha gravação aqui, que coisa chata, né? Então, vou deixar assim, ó. Tá bom? Ó. Vou colocar aqui na frente. Ó. Opa. Travar aqui. Isso, ó. Tá vendo? Coloquei aqui na frente. Aí, vou pegar a mesma coisa aqui, que eu já deixei. Já deixei cortadinho, né? Vou... Vamos ver o tamanho ali. Aqui. Menor. A gente vai experimentando, ó. Ainda tá grande, ó. Você vai experimentando, tá, gente? Não tem uma medida certa. Você vai... Opa. Vai provando aqui nela, ó. Ó, acho que agora tá bom. Ó. Tá vendo? Aí, gente, pressiona aqui. Pode passar cola, se a sua massa estima é muito sequinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou só dar uma... Pressionada aqui, ó. Ó. Tá? Aí, eu vou pegar... Um pedacinho de massa. Vou abrir. Abre mais ou menos no formatinho que você quer já, pra facilitar na hora de cortar, né? Ó. Vou deixar um pouquinho espirar. Pronto. Eu vou cortar aqui. Aqui. Aqui eu deixei ele retinho. Ai, tá. Andando o meu negócio aqui. Aí, eu corto aqui. Aí, aqui eu vou ver o tamanho que eu quero. Mais ou menos... Um... Acho que um... Talvez meio centímetro. Vou medir aqui. Ó. Meio centímetro, tá? Aí, eu vou acertar aqui, tirar as rebarbinhas. Aí, eu vou pegar aqui. Minha linta. E vou passar aqui atrás, ó. Bem naquela emenda, lembra? Ó. Vou pegar uma... Minha tesoura pequena tão pra lá. Vou pegar essa gigante mesmo. Aqui. Ó. Aperta bem aí, vai ficar bem bonitinha. Ó. Ó. No acabamento, tá? Aí, aqui... Eu vou fazer... Vou separar aqui, vou cortar na metade. Ó. Na metade. Fazer duas tirinhas fininhas, né? Ó. Tiro as rebarbinhas. Trazer a minha bonita pra cá. E vou... Vou colocar aqui... E vou trazer pra trás. Mesma coisa do outro lado. Ó. Tá bom assim, né? Aqui. Passa por cima e... Aqui, ó. Tá? Pega uma... Pega uma... Uma faquinha... E corta. E corta. Aqui. Ó. Tá? Deixa eu pôr mais pertinho. Ó. Ok? Depois a gente vai alisar aqui, tá bom? Esse pedacinho aqui. E... Você pode pegar... Pra falar que fez o... O lacinho, né? Que amarra o... O lacinho que amarrou o avental. Deixa eu acertar aqui que tá marcado. Pronto. Você pode fazer assim, ó. Você pega um pedacinho de massa. Alonga assim, compridinho, ó. Bem compridinho. Se quiser achatar um pouquinho assim, né? Aí, vai pegar aqui, ó. Vai fazer assim, ó. Vai pegar essa parte, vai jogar aqui. E essa parte vai jogar aqui. Deixando os dois lacinhos mais ou menos... Mais ou menos, não. Do mesmo tamanho. Ó. Vai fazer isso daqui, tá? Vai passar uma colinha e vai... Aí, você corta o excesso. Põe aqui. Ó. Pressiona aqui o centro, ó. Tá vendo? E aí, esse pedacinho aqui, você... Corta. Deixa só um pedacinho aparecendo. Ó. Tá vendo? Tá pronto a roupinha da dona Florinda. Tá ficando muito bonita essa menina. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente tem que fazer os bobs dela, né? Então, deixa eu colocar pra cá. Eu vou fazer um com vocês. E depois, eu vou fazer azul. Não, vamos fazer colorido, né? Que acho que é tudo colorido. Deixa eu ver aqui. É azul e rosa. Azul e rosa. Azul, rosa e amarelo. Vamos pegar um pedacinho aqui. Ó. Peguei um azul. Esse aqui, gente, é o azul soft, tá? Azul soft. É um... Não, esse não é o azul soft, não. Esse aqui... É sim. Azul soft. Depois eu vou fazer uma peça com vocês, gente. Com toda em massa soft. Vocês vão ver que coisa linda que são as massas soft do mundo da massinha. Então, vamos pegar aqui, mais ou menos... Deixa eu ver um tamanho aqui. Que vai ficar legal na cabecinha dela. Porque o ideal, gente, é deixar secar um pouquinho, tá? Deixar umas horinhas pra secar. Então... Vamos ver um tamanho que seja legal aqui. Que não seja nem muito grande, nem muito pequeno. Aí, eu vou fazer esse bobezinho com vocês. E o resto vocês fazem, tá bom? Deve fazer mais ou menos aí... Ah, é bastante, viu, gente? Deixa eu ver. Uns três, seis, sete, oito, nove... Ah, faz uns quinze, vinte aí pra sobrar, né? Pra gente poder enfeitar bem a cabecinha dela. Ó, faz uns quinze. Se faltar, depois põe mais. Ó, esse daqui... Põe um grama, gente. Deixa eu ver. Pra ficar um bobe grande, né? Um graminha. Tá? Um graminha pra cada bobe. Bobs. É bobs que fala? Aí, o que que você vai fazer? Você pode fazer... Ah, a gente podia fazer... Deixa eu pensar aqui uma maneira mais fácil. É. Você pode fazer o cabelo. O cabelo dela é ocre. Ai, eu vou... Preciso tingir o cabelo dela. Você pode fazer de duas formas, tá? Você pode fazer o bobe. Bobs. Ó. Enrola aqui. Né? E aí, você vem com o pincel modelador. Faz um buraquinho aqui. E um buraquinho aqui. Ó. Tá vendo? Faz um buraquinho em cada lado. Mais ou menos, deixa eu ver. Ó. Ele tá com... Tá com 1,8 centímetros. 1,7, 1,8. Aí, aqui você deixa um pouquinho fundinho, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Deixa no meio mais fundinho pra você colocar o cabelo. E essa parte aqui fica mais larguinha. Você pode fazer assim. Deixar secar tudo. Tá? Ou, você pode pegar... Vamos pegar aqui. Eu não... Eu vou tingir a massa óca ainda. Pra gente mostrar. Ou você pode pegar assim, ó. Você pega... Aqui, ó. Vamos supor que o cabelinho... Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Vamos ver aqui o cabelinho aqui. Muito grande esse cabelo. Talvez seja até mais fácil. Não sei se fica bom também. Vai fazer... Uma bolinha... Um rolinho... Tá? Um rolinho... E aí, o que que vai fazer? Vai pegar... Vai pegar... Vai pegar a faquinha... E vai marcar. Ó. Marcar tudo, ó. O cabelinho. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Tudo marcadinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou afundar... Aqui... E aqui, né? Só que aí eu vou pegar... Pera que eu vou mostrar pra vocês bem pertinho, tá? Vou pegar uma bolinha... Faz tipo uma coxinha assim, ó. Afunda aqui, ó. E... Tá vendo? Já tá pronto o bobezinho, ó. Acho que assim talvez seja mais fácil, né? Ó. E o cabelinho dela já vai tá todo presinho, ó. Aqui. O cabelo dela não é amarelo assim, né? Cada um faz do jeitinho que achar melhor, tá bom? Dê duas opções pra vocês. Ó. Tá pronto. Que aí nós vamos cobrir primeiro a cabeça dela, né? Espera secar um pouquinho. E aí, a gente vai começar a colocar aqui, ó. Na frente. E já vamos preencher tudo e ir pra trás. Tá? Então, eu vou fazer aqui e aí eu volto pra gente poder ver como vai ficar. Bom. Vamos continuar aqui. Eu fiz os... Primeira coisa. Tingir a massa que eu falei pra vocês. Ó. Essa cor aqui, que é um ocre, né? Que é o pó encantado Diego Dutra número 20. Tá? Dá esse tom aqui, ó. Aqui é mais escurinho, né? Que vai escurecer. Eu tingi na massa natural, tá bom? Aí, o que que eu fiz? Eu abri a massa. Uma espessura de uns... Uns dois milímetros, tá? Não precisa ser muito grossa. E também não muito fina. Aqui eu só coloquei... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui. Ó. Coloquei só a cabecinha dela aqui no corpinho, tá? Com o palito. E o que que eu vou fazer agora? Vou pegar, vou colocar aqui atrás. Você sabe que a minha cabeça eu só colo depois, né? Mas ela já tá posicionada. Eu vou abrir um pouquinho aqui assim, pra que a massa vá de orelha a orelha. Tá? Ó. De orelha a orelha. Tá vendo? De orelha a orelha. Aí, eu vou trazendo pra cima. Esse aqui eu cortei com o cortador número... Deixa eu ver... Seis. Aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho daqui. Deixa eu ver se sai. Não tá colada, tá? Nem sal com o pescoço e tudo. Mas tá bom. Ó. Eu vou trazendo... O ideal é que a cabecinha esteja... Bem sequinha, tá? Pra gente poder... A minha não tá, que eu fiz... Agora cedo, né? Tá bom? Eu vou trazer com a maior delicadeza, tá? Ó. Aqui. E até a nuca, né? O cabelinho. Não vou marcar nada. Aí, vou devolver aqui pro corpinho, né? Assim. Pera aí, deixa eu ajeitar. Tá? Ficou um pouquinho pra baixo a cabeça. Aí. Tá vendo, ó? Tá aqui a cabecinha. Mas tá dando pra ver, né? Aí, o que que eu fiz? Os bobs, gente. Eu resolvi fazer assim, ó. Eu peguei um grama e meio de massa ocre. E coloquei as bolinhas. Lembra que eu falei pra vocês que vocês poderiam fazer o bob e cobrir com o cabelo? Só que eu não marquei o cabelo, tá? Eu deixei ele lisinho. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cola. E vou colocar aqui. Ou você pode colocar também no próprio bob. Vou começar a colocar aqui na frente, ó. Ok? Vou colocar todos os cabelinhos aqui, ó. Aqui vai pra trás e depois nas laterais. Tá? Eu vou colocar e eu volto. Aqui vai pra trás e depois nas laterais. Aqui vai pra trás e depois nas laterais. Aqui vai pra trás e depois nas laterais. Deixa eu fazer os cílios, né? Aqui vai pra trás e depois A CIDADE NO BRASIL 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 Tem 5 gramas. Vou pesar aqui. 5. 5. Minha mocinha. Então... Ui! Caiu no chão! Ai! Ó! Então, vamos aqui. Vai fazer uma bolinha. Um rolinho. Um rolinho. Que nem a perninha, tá, gente? Deixando uma parte mais fininha. Vamos fazer os dois juntos? Ó! Já pintei os cílios e a sobrancelha, tá? Usei o pincel da Condor. 422, número 0. Eu usei marrom aqui e preto nos cílios. Na sobrancelha eu usei marrom. Ainda vai ficando muito bonitinha, olha! Tá? Assim. Fazer um rolinho. Vou marcar só o... Deixa eu pegar a minha... A minha estaca aqui. De agulha, né? Marcar... A parte da mãozinha. Tá dando pra ver aqui. E o meio. Meio do meio aqui. Tá focando, né? Aí... Aí vou fazer a mesma coisa, ó. Vou alongar... Vou alongar... Tira as marquinhas... Alongo... Vou achatar a mãozinha aqui... Né? Parte gordinha, mãozinha. Ó. Assim. Tá? Vamos na outra. Aqui. Né? Prestando atenção agora... Pra não marcar... A mesma mãozinha, né? Então, vou marcar aqui... Dedinho. Vou tirar só o polegar... Como dos outros também. Aqui. Agora, vou marcar... Onde está? Pode cortar... Pode cortar com a tesourinha também, tá, gente? Alonga... Aí... Ó... Duas mãozinhas... Aí, o que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a massa rosa... Vamos abrir... Vamos abrir... Uma tira... Deixa eu pôr pra cá... Os bracinhos pra cá... Só pra fazer a manguinha dela... Não precisa ser muita massa... Tá? Tá? Aí... Só não deixa muito grossa, tá bom? Uma tirinha... Aí... Vai pegar aqui, ó... O meio... Ó... Chega, gente, aqui... O Fred fica assim, ó... Latinha... Aqui... Vai cortar... Vai juntar aqui... Mesma coisa... Vai cortar... Ó... E aí, vai afundar... Aqui... Do mesmo jeitinho, ó... Tá? Afundou aqui... Que eu vou encaixar lá... Vamos fazer de novo aqui, ó... Põe a mãozinha... Pertinho do... Onde seria o cotovelo... Põe pra baixo... Aqui... Corta... O excesso... Detalhe aqui, né... Junta aqui, ó... Então, eu juntei aqui, né... Aqui... Ó... Aí, junta aqui assim... E aqui... Tá vendo? Ajeita... Pressiona... Faz a marca... Uhum... Ó... Tá vendo? As duas... E aí, vou trazer a Dona Florinda para cá... Vou passar... Cola branca... E vou... Ó... Deixa eu subir um pouquinho a câmera para vocês... Aí... Vou colocar aqui, ó... Colar... Opa... Aqui... E a mesma coisa aqui... Eu ainda não... Eu não sei se a Dona Florinda... A gente poderia colocar... Alguma coisa na mãozinha dela, né... Eu vou deixar aqui assim... Ó... Assim... Ó... Pra gente colocar... A gente podia pôr uma vassourinha, né... Porque ela tá sempre varrendo a frente da casa dela, não é verdade? Então, deixa eu abaixar essa mão aqui... Aqui... E aí, eu vou colocar a vassourinha... Nessa mão... Vou fazer a vassourinha com vocês... Vamos continuar, então... Vamos fazer a vassourinha... A vassourinha, o que que eu fiz? Eu peguei um pedacinho... De... Palito de churrasco... Antes que cai que trem... Peguei um pedacinho de palito de churrasco... Do mesmo que eu coloquei no... Nas perninhas... Aquela hora... Né... Eu só tava apoiando aqui... Cobri com a massa... Pra fazer o cabo da vassoura... Né... Aí... Vai cortar do tamanho que vocês quiserem... Eu vou pegar um pedacinho de massa ocre... Pode ser... Vamos misturar um pouquinho de marrom... Pra ela ficar um pouquinho mais escura... Vou pegar um pouquinho dessa daqui... Pra não ficar da cor do cabelo dela, né... Pra falar que o cabelo dela é de vassoura... Ó... Aí eu vou dar uma misturadinha... Só pra dar uma escurecidinha nesse ocre aqui... Esse aqui... Doce de leite, tá... Ó... Escureci só um pouquinho... Vou pegar... Fazer aquelas vassouras de varrer... Folha na rua... Existe vassoura de varrer... Folha na rua... Existe, né... Então... Vamos fazer... Deixa eu ver quantos gramas eu pus aqui... Vou colocar, né... Ah... Deixa eu ver aqui... Eu acho que assim tá bom... Hum... Eu acho que tá bom... Ó... 14 gramas, tá... Então... Vou fazer... Uma bolinha... Vou fazer um triângulo... Uma coxinha, né... Assim... Ó... Vou deixar essa parte de baixo reta... Aqui assim... Ó... Tá? Assim... Desse jeito... Aí eu vou pegar... Vou só dar uma... Ó... Aqui... Assim... Dá uma garroteada aqui, né... Aí eu vou pegar a estequinha... Vamos pegar de gravata... Não esqueça... Essa aqui acho que é maior... Ó... E vou... Marcar... Toda a voltinha da vassoura, ó... Ó... Os pelinhos são meio bagunçadinhos... Marca na frente e atrás, tá? Ó... Assim... Marca bem marcadinho... Aqui embaixo... Ó... Tá vendo? E aqui também... Aqui a gente marca tudo indo pro meio, tá? Que é como ela tivesse... Amarrada, né? Amarrada aqui no meio... Ó... Tá? Marca de novo aqui... Vocês podem até colocar uma fitinha aqui depois... Ó... Branca que for... Tá? Ou da própria cor... Vai pegar agora aqui... E vai... Abrir o buraco... Vai passar a cola... Se ela sair... Ah... Por que que seca, né? Vai passar a cola aqui... Vai pegar o cabinho... E vai enfiar... Tá pronta a vassoura... Não é da bruxa, hein, gente? É da dona Florinda... E aí a gente vai colocar depois aqui, ó... Tá? Eu vou só agora fazer com vocês... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui... Fazer o... O sapatinho dela... Que é simples, tá, gente? Vamos pegar uma massinha branca... Ó o fredão... Vou dar uma coisa... Rapidinho, tá, gente? O sapatinho dela eu vou fazer bem simplesinho, tá? Ó... Dando a florinda... Ó... Deixa eu ver o que tá acontecendo lá... Ó... Vai pegar a massa branca... Mais ou menos um grama e meio aqui... Tem... Um e meio, isso mesmo, ó... Vai pegar um grama e meio... Vai fazer... Só um rolinho... Tá? Um rolinho assim... Deixa eu baixar aqui pra vocês verem... Um rolinho... E vai achatar, ó... Eu vou fazer tipo um... Um chinelinho pra ela, tá? Não vou fazer... Nada de... Muito enfeitado, não... Nós vamos fazer o chinelinho... Mesma coisa... Fica quieto, Fred... Fica andando pra cá... Você escuta suas patinhas... Ó... Tá? Do mesmo tamanho... Tá? Um pouquinho maior... A sofrência dele... Ele tá aqui dentro e meio que tá lá fora... Aí, o que que eu vou pegar? Vou pegar a outra parte da massa... Vou abrir um rolinho... Dois rolinhos... Quietinho, Fredão... Ó... Dois rolinhos... Mais ou menos da mesma espessura... Não tem medida não, tá? Eita... Vai grudar... Aqui... E aí, eu vou pegar... Vou passar o rolinho aqui... Só pra deixar mais retinho... Ó... Pra ele tá na sofrência... Ó... Tá? Vou pegar ela... Daqui... Vou tirar... Ideal é que ela esteja seca, tá? Vou pôr... Ó... Aqui... Ó... Vou colocar aqui... Tá? No pezinho dela... E vou... Tipo... Arrebentar aqui, ó... Tá? Não vai aparecer que a gente vai colocar a sola do sapato, né? O outro lado... A mesma coisa... Rasga pra cá... Puxa aqui... E rasga pra cá... Tá vendo, ó... Aí, o que que eu vou fazer? Passar uma colinha aqui embaixo... Se eu conseguir, né? Não é aqui, não, gente... Eu tô só furando ali... Pô, vou ter que limpar... Senão vai grudar no meu... No meu EVA, né? Ó... Passa todinho o sapatinho... Aí... Limpar aqui... E vou... Furar aqui, ó... Ó... Vou furar aqui... E vou encostar... Tá vendo, ó? Furar... Mesma coisa o outro... Aqui... Aí... Aí... Assim... Tá? Aí, eu vou voltar ela pra base... Onde ela tava... Ó... E vou pressionar... No sapatinho, ó... Tá vendo? Ó... Não vou pôr unha, gente... Não gosto, tá? Quem quiser pôr... É particular, né? É de gosto... Tá? Então... Ó... Tá solta a minha cabecinha ainda... Como eu falei pra vocês... Eu gosto de colar depois... Deixa eu guardar minha massa aqui... Pra eu colocar a vassoura... Pra vocês verem como vai ficar... A dona Florinda... Vamos erguer aqui... Aqui de frente pra vocês... E aí, ó... Eu vou pegar aqui a minha vassoura... Ó... Eu vou colocar... Eu não... Eu não vou pôr agora, tá? Vou só apoiar aqui... Deixa eu pegar um palito aqui... Vou pegar dois palitos aqui... Só pra deixar ela apoiada... Pra ela não cair... Porque ela tá pesando a cabeça... Vou colocar aqui a manguinha... E aí, ela vai ficar assim... Ó... Deixa eu focar pra vocês... Afastar um pouquinho, né? Opa... Tô caindo aqui... Prender... Ó... Tá? Dona Florinda... Tá pronta, gente... Olha que belezinha... Ó... Vão atrás... Sempre escorando... Tá, gente? Ela vai ficar bem bonitinha... Depois... Vocês colam aqui a mãozinha dela na vassourinha... Tá? E tá linda... Ó... Deixa eu focar aqui... Isso... Tá bom, gente? Gente... Vocês desculpem o meu transtorno... Minha confusão aqui... Com o meu cachorro... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado... Tá? Tá pronta a nossa lindinha... E... Muito obrigada... Boa semana pra todos vocês... E ó... Até a próxima aulinha... Fiquem com Deus... Tchau... 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 Tchau...